O diálogo nós temos tentado mantê-lo sempre, inclusive hoje reiteradamente, só que estamos numa situação limítica, que a universidade não pode suportar a ocupação desses gabinetes. Servidores públicos federais estarem impedidos de trabalharem e se dirigirem ao seu local de trabalho. Então, isso é algo que eu, como gestor público, não posso ser colivente. Virem que o gabinete está completamente invadido e as pessoas, estando possibilitadas de comparecer lá dentro, não tem nenhum sentido, nenhum ambiente para que eu entre lá dentro. Então, na verdade, eu me senti completamente coagido e impossibilitado de trabalhar. Uma moradora da Casa de Estudantes foi agredida por um guarda e a gente não poderia mais tolerar essa falta de diálogo. A gente desocupa, mas a gente quer negociar. E ele disse, a gente negocia se vocês abrirem mão da ocupação. Ele deu prazo até a primeira quinzena de setembro. Não saiu licitação novamente. Isso desde março. Nós estamos aqui para que seja cumprida ela até o final do mês, até o dia 30, que é a próxima quinzena. Não temos água no Capão do Leão e a água que temos na Casa de Estudantes sequer dá para beber. Não há nem limpeza de filtro, tetos mofados, colchões mofados, sendo que foram comprados colchões na média de R$ 400. Foi nos dado o prazo de entrega do pregão até o meio do ano e até agora nós estamos esperando pelo mínimo, o mínimo que dá para se sobreviver.